salve galerinha to aqui pra mostrar pra vocês mais um vídeo tá sobre a atualização e essa é a atualização que eles fizeram hoje tá é referente a atualização 1.3.4 tá que eles fizeram algumas correções no caso no game e etc tá então bora lá vamos aqui eles fizeram aqui a correção no caso na espada é golpe com salto tá corrigimos o problema que fazer com que a habilidade fosse interrompida se o jogador fosse atingido por um ataque leve né manópolis material né é a colheita renovadora que ocorre de um problema que a habilidade passiva reduzia incorretamente a recarga de qualquer dano recebido em vez de apenas o dano recebido na essência da colheita habilidades mercantes está eles reduziram significativamente para poder subir até o level 100 ou pra poder é você cortar madeira e chegar ao level 100 porque estava muito difícil estava muito demorado né e não estava equiparado ao que é atualmente das outras todas as outras é muito mais fácil mas a de madeira era muito tenso para subir né pelo menos até o level 100 é estação de confecção né que estava dando aquele bug lá de interação que você tinha colocado no caso em outro idioma né para poder conseguir mexer nas bancadas de qualquer craft etc eles fizeram a correção disso aí tá é outro problema aqui também na guerra né o problema que tivemos no caso de pedir a guerra que acontecesse se na campanha defensiva não tivesse membros né então não tinha guerra era um bom que estava ocorrendo e outro que eles fizeram aqui no caso é o reembolso no caso de manutenção de servidor né que não estava ocorrendo aí corrigindo problemas no caso que os jogadores que impediu jogadores de avançar além do quebra-cabeça de grifes no início da expedição na importância de lazaro então ele ficava tipo você ia para a expedição de lazaro e acabava bugando lá dentro e não conseguia fazer nada né é eles também corrigiram no caso provendo dos orbes no caso de mutação né que poderia ser comprado uma vez por semana em vez de três e de a cada três dias né e foi na última atualização que eles fizeram mas ainda no caso estava bugado não estava funcionando né eles não mexeram na gipsita que o da gipsita também no caso eles tiraram o cordal da gipsita de topazio aí reduziram a de obsidiana também no caso de dez minutos para cinco minutos mas ainda não ocorreram então eles não corrigiram isso aqui né é aí tudo 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 e as hobbies agora de lazaro no caso a criação pode ser comprada uma vez por dia em vez de cada três dias né então você pode fazer láser todo dia basta ter ponto facção né essa alteração não vai afetar não caso uso o que está atualmente recargo por exemplo você comprou um órgão de afinação ontem antes da atualização né de mutação que demora sete dias você vai ter que esperar os sete dias finalizar para você conseguir comprar a a partir daí a cada três dias tá então todas as compras no caso você a partir da próxima compra vai ser vai refletir a nova recarga tá então quem comprou ontem ontem comprou de mutação aí vai ter que esperar tá quem não comprou né aí agora só esperar três dias e cada três dias 72 horas você vai conseguir comprar uma nova tá corrigindo o problema fazer com que os bufes de entrada antes do jogo será afetado por um efeito de controle de multidão é como abalar atordoar derrubar fosse ativados quando efeito terminasse em vez de de comandos antecipados os efeitos de controle de multidão agora limpam o buf de entrada quando aplicada pela primeira vez então buf de entrada os bufes que você tinha não tava influenciando quando ele te dava no caso alguma coisa pra efeito de controle de multidão tá meio 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 estranho isso aqui né deixa eu ver que eu sei que os bufes no caso tava influenciando né antes de afetado por efeito de controle de multidão né antes de um jogador ser afetado então os bufes eles estavam a mais ou a menos ali e acabavam influenciando no game em si né e corrigindo os problemas no caso que eu tô com a tentar usar uma habilidade depois trocar de arma fazia com que o comando dessa habilidade tentasse ser usado na nova arma compartilhando a mesma tecla de atalho então você usava a skill lá né na qualquer skill e aí você apertava pra trocar de arma e ele não usava a skill e trocava já usava a skill da nova arma e eles fizeram a correção disso aí eu não sei se eles fizeram a correção do martelão né eu joguei hoje mas eu não percebi se eles fizeram a correção do martelão porque eu não não tava jogando com o martelão em si tava com a machadinha vou fazer o teste que o martelão tá não tá aplicando a finco mas isso aí essa foi a atualização que eles fizeram um hot fixo aqui da atualização de hoje certo 1.3.4 tá quem gostou deixa o like compartilha deixa aí se inscreva tá e é nóis valeu até a próxima para a próxima e aí Obrigado.